Olá, amigos e amigas da AFPESP na TV, na TV aberta. Nós estamos dando início a mais um programa da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E também esse programa, ele será apresentado em diversas cidades do nosso interior do Estado de São Paulo, compondo a rede de TVs comunitárias. No programa de hoje, nós vamos apresentar um tema que é campeão em nossa entidade AFPESP por conta de reivindicações que nos são feitas pela ouvidoria e tantos outros órgãos de comunicação da entidade. Nós nos referimos aos créditos alimentares, os precatórios alimentares. E nesse programa de hoje, nós vamos trazer de uma forma muito simples para definir sobre o que são esses créditos alimentares, que são devidos pelo Estado, pelos municípios políticos. E nós vamos apresentarmos aos seus servidores, uma autoridade no assunto para aprofundarmos esse debate. O desembargador Dr. Pedro Calbi Pires de Araújo, que tem uma carreira muito reverenciada na justiça brasileira e também ficou conhecido como um grande defensor dos servidores públicos. Foram 43 anos de trabalho no Judiciário Paulista, sendo 35 deles como magistrado. Aposentou-se recentemente aos 70 anos, mas se fosse permitido, com certeza vocês vão ver pelo semblante que ainda estaria em plena atividade. Dr. Pedro Calbi foi coordenador da diretoria de execução dos precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando pôde se aproximar mais ainda da realidade dos servidores públicos. Na sua gestão, promoveu, por exemplo, o segundo Encontro Nacional dos Precatórios, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, permitido um amplo debate com os especialistas de todo o Brasil. Todos em busca de soluções para melhorar o trabalho junto aos tribunais de justiça e acelerar os processos para que todos recebessem seus precatórios. O Dr. Pedro Calbi também é membro da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo. Obrigado, Dr. Pedro Calbi, pela sua presença. Tudo bom? Tudo bom. Eu agradeço o convite. Sempre uma honra falar com os senhores a respeito de precatório, alimentar principalmente e com relação aos funcionários públicos, servidores públicos em geral, que têm essa preocupação em receber os seus créditos e que me parece muito demorado. Uma perguntinha muito simples, para que o nosso telespectador possa compreender. O governador creditou o dinheiro para as indenizações dos precatórios. Como é o começo lá no Tribunal de Justiça? Bem, com a emenda constitucional 62 de 2009, é que houve uma mudança com relação aos pagamentos. Na verdade, antes, os pagamentos eram realizados diretamente do credor que depositava nos autos os valores devido a cada precatório, a cada credor, a cada servidor público, já que nós estamos se dirigindo especificamente para eles. Com a emenda 62 de 2009, essa função passou a ser do Tribunal de Justiça. E como isto ocorreu? Ocorreu da seguinte forma. A 62 de 2009 criou o regime especial. E um dos seus dispositivos dizia que os entes devedores, o governo do Estado, os municípios, o Distrito Federal, teriam que depositar na conta do Tribunal de Justiça uma conta especial e o Tribunal de Justiça que seria responsável para o pagamento dos credores. Esse percentual que era destinado, em resumo, no Sudeste, é 1.5 da receita corrente líquida. Esse dinheiro, então, era depositado na conta do Tribunal. O Tribunal, então, a partir de 2009, isso foi uma revolução na forma de fazer o pagamento, foi obrigado a assumir este ônus e teve que fazer o cadastro de todos os precatórios. Porque os precatórios antigos, eles iam pelo valor global, não vinham individualizado. Por exemplo, esse ano está se pagando de 2 mil. Esses precatórios de 2 mil para os funcionários públicos, na época que foram expedidos, eles iam por um valor global. Então, o Tribunal teve esta dificuldade, esse trabalho foi imenso para fazer este, individualizar a conta de cada um. Essa parte foi em 2012, 2013. O Tribunal conseguiu vencer. Então, o que acontece? Atualmente, vamos falar especificamente do Governo do Estado, que estamos dirigindo ao Governo do Estado, né? O Governo do Estado destina 1.5 da receita corrente líquida para o Tribunal de Justiça. Vai na conta especial. Nessa conta especial, 50% do valor é para o pagamento da ordem cronológica. Isso é, os mais antigos. Os precatórios mais antigos, na ordem cronológica. Nessa ordem cronológica, tem uma subpreferência. Quais são as subpreferências? É o idoso, a doença grave e agora, com a emenda 94, o deficiente físico. Então, são três que você tem que reservar. Não é o precatório integral, mas são os três valores de referências. referências. A segunda conta, atualmente, é para os acordos direto. Tanto é que o Estado de São Paulo tem uma legislação, tem um decreto que se pode fazer, desde que o funcionário faça um deságio de 40%. Eu não sei se vai ser favorável ao servidor, cada caso, precisa ser estudado com calma. Então, mais ou menos, muito simples, é isso que acontece. O dinheiro, o tribunal, ele fiscaliza esse repasse do governo do Estado, das prefeituras, e depois, todo mês, faz o pagamento. Também é importante destacar que o Tribunal de Justiça ficou responsável também pelos precatórios da Justiça do Trabalho, por exemplo, a Justiça Federal. Então, foi feito um ajuste de termo com eles, e o Tribunal de Justiça local passou a mandar o dinheiro, depositar o dinheiro na conta desses tribunais para pagar os precatórios, de forma proporcional ao valor dos precatórios. Se o valor for corresponder a 30%, 30% proporcionalmente vai para o Tribunal do Trabalho, e 70% fica aqui, de uma forma simples. Não sei se deu para entender, não deu? Agora, o que nós temos visto é isto. Quanto mais o governo puder repassar, melhor é, para se quitar. Atualmente, o que me conste, estamos se pagando, na ordem cronológica, estamos se pagando os precatórios expedidos, recebidos no Tribunal de Justiça, em 2000. Então, você já vê que são 16 anos, não vamos contar deste ano. Provavelmente, até o final do ano, avançará mais, 2001, 2002. Eu não posso garantir isso. Tudo vai depender da evolução dos repassos do governo do Estado para o Tribunal de Justiça. Doutor Pedro Calví, despegador Pedro Calví, como foi a sua atuação frente ao DEP, a partir do momento que os precatórios alimentares passam a ser pagos pelo Tribunal de Justiça? Todos os precatórios são pagos, não só os alimentares, como todos eles. Em 2012, quando eu assumi, o Conselho Nacional de Justiça tinha uma pendência no Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Eliana Calvão insistia que o tribunal não estava adequado. Então, na época, o doutor Ivan Sartori, que era o presidente do tribunal, me convidou. Eu aceitei essa missão, que no começo foi muito dura para mim, muito árdua, porque eu tive que exercer a função de gestor, não judicial, gestor. Então, eu tive que chegar no departamento, na diretoria do DEP, no setor de precatórios, estabelecer algumas prioridades. Por exemplo, a prioridade foi tecnológica, informática. Foi fazer com que as pessoas trabalhassem no ritmo adequado. Foi estabelecer que nós precisaríamos fazer os pagamentos, porque, na época, os estados e municípios e autarquias estavam fazendo depósito, né, conforme eles interpretavam a emenda constitucional de 2009, 62. E nós estávamos lá tentando organizar esse setor. Esse setor nós organizamos dessa forma. Primeiro, estabeleci prioridades, que foi fazer os pagamentos. Aí começamos a pagar os precatórios referentes aos idosos de doença grave. Eu me lembro bem que, em 2012, nós pagamos até todos esses precatórios, até 2010. E começamos a pagar, na ordem cronológica, como eu me lembro, de 1986, em 1986, 89. O que nós fizemos? Reservamos, naquela conta, na primeira conta, que era 50% dos depósitos, reservamos 70% para pagar os idosos e os portadores de doenças graves. E 30% para pagar a ordem cronológica. Essa foi a minha primeira intervenção no setor. fazer com que as pessoas trabalhassem com mais vontade, com mais efetividade, com mais executividade, dando um norte. Eu tive apoio, na época, e tenho até hoje, do doutor Luiz Paulo Aliente, que na época ele era o meu adjunto. E isso nós fizemos com que começou a rodar a administração pública. Isso foi um grande passo, porque até então, estava meio paralisado os precatórios do Estado de São Paulo. Então, foi um trabalho árduo, mas foi satisfatório ter participado desse período muito árduo para o Tribunal de Justiça, em que nós pudemos fazer com que as coisas andassem. E, principalmente, para atender não só os alimentares, como todos os precatórios, se bem que a preferência era os alimentares. Bem, senhores telespectadores, é um assunto muito interessante, e que, a toda vez, todas as oportunidades, elas são cobradas da associação para que deva orientar os seus associados sobre a evolução dos precatórios alimentares no Tribunal de Justiça. Eu agradeço o desembargador Pedro Calbi Pires de Araújo, pelas palavras, pelas explanações. Em uma outra oportunidade, nós voltaremos a tratar desse assunto com mais especificidades. Muito obrigado, desembargador. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. E continue em AFPESP na TV e com a sua grade de programação. Olá, amigos. Estamos em um período de intenso debate sobre o futuro do Brasil, envolvendo questões econômicas e políticas. As equipes do jornal Folha do Servidor Público e o programa AFPESP na TV estiveram em junho no Senado. Vamos acompanhar a abertura desse trabalho, que foi feito em conjunto com a primeira vice-presidente, Thais Helena Costa, e as entrevistas dos senadores Romero Juca, líder do governo no Senado, e Álvaro Dias, um senador que tem trabalho reconhecido pelos servidores públicos. Romero Juca falou sobre a reforma da Previdência e os servidores públicos. Já o senador Álvaro Dias comentou sobre as reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer. Confira, pois são entrevistas exclusivas do programa AFPESP na TV. Hoje nós estamos aqui na Câmara dos Deputados. Eu estou representando a AFPESP, presidida por Antônio Carlos Duarte Moreira, que me indicou para fazer esse trabalho. O acompanhamento da reforma da Previdência. Entrevistamos alguns parlamentares e você poderá ver nas reportagens como este tema é contraditório. Assista. Bom, nós estamos discutindo aqui a reforma da Previdência. A Câmara já melhorou bastante o texto que foi enviado pelo governo federal, pelo executivo, e o processo continua em discussão. Eu acho que a gente precisa dar condição do servidor público trabalhar bem e também ter a sua garantia de aposentadoria. Então, fazer a reforma da Previdência hoje é uma necessidade, não é uma vontade do governo. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, não haverá recursos para pagar a Previdência. E nós precisamos ter estabilidade para garantir a aposentadoria, não só do presente, mas também do futuro. Mas é claro que tem que se ter um foco e um olhar específico para o servidor público. É uma nação à espera de reformas. Nós somos atrasados em relação a elas, desde a reforma política, a reforma tributária, a reforma da legislação trabalhista, sim, a reforma previdenciária, a reforma, sobretudo, do sistema federativo, que está esgarçado, promovendo tremenda injustiça, sufocando especialmente os entes federados mais pobres. Portanto, é um país à espera de reformas. E esse momento é inadequado. Um momento complexo de nervosismo ímpar. Uma boa ideia pode ser desperdiçada nesse clima de turbulência visível. Por isso, se aposta muito nas eleições de 2018, quando o Brasil vai discutir os seus problemas, vai discutir as alternativas existentes para a solução deles. E tem que ser feliz na escolha. Continue com a programação do AFPESP na TV. Obrigado. Olá, amigos do programa AFPESP na TV. Hoje vamos apresentar como foi a palestra do médico Renato Ritio sobre a geriatria no universo feminino. A atividade foi uma realização da Coordenadoria de Assistência à Saúde, que tem como coordenadora a conselheira Esther Miriambello Rodrigues. Este evento foi dia 10 de março, na Semana Especial, de comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, na sede social. Vamos ouvir a coordenadora Esther Rodrigues? O doutor Renato se formou em 1984 pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é cirurgião geral e do trauma pelo Hospital das Clínicas. Ele é nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia. Termografia médica também pela USP. E ele atua hoje como medicina funcional e integrativa da geriatria. A gente agradece imensamente a presença de vocês. E seria muito importante também, no final, no decorrer ou depois, que vocês fizessem uma avaliação, falassem para a gente dessa sugestão, porque a intenção nossa da coordenadoria e da AFPESP, e da pessoa do doutor Duarte Moreira, é da gente estar, assim, melhorando cada dia mais, para nós associados, na verdade, né? O geriatra doutor Renato Ritchon, alertou alguns aspectos que acontecem no processo de envelhecimento da mulher. Acompanhe. A pergunta é como envelhecer com saúde? Então, nós temos alguns pilares do envelhecer saudável. Vamos começar pelo que eu mais brigo com vocês, né? A dieta. O que acontece com o tópico dieta? Bom, uma realidade provada até em trabalho científico é assim, quem come demais vive menos. Estamos comendo demais. Nós temos que tentar entender que a alimentação está muito relacionada ao processo saúde. e os poluentes ambientais. Tem coisa que a gente pode evitar, tem coisa que não. Estamos aqui todos nós, no meio de uma cidade megalópole, respirando um ar extremamente poluído. A menos que eu use uma máscara, não tem como eu evitar isso. Agora, além disso, eu vou e pego aquela garrafa, na garrafa plástica, com água, e tomo aquela água que tem uma substância lá dentro chamada bisfenol A, que é um poluente ambiental altamente cancerígeno, causador de várias doenças. O que está acontecendo? O homem está mais doente. Nutrição. Alimentação. Outra coisa que eu pego muito no pé, quanta água vocês estão bebendo? Quem passa comigo no ambulatório sabe que tem uma quantidade certa para o peso que você tem. Às vezes, dois litros para você está bom. Para uma mais fortinha, não está bom. Então, eu tenho que hidratar, tenho que melhorar a minha saúde, para que eu possa ter um processo de cleaning, de limpeza, bem adequado. Então, esse é o espírito da coisa. Através de uma dieta, a gente consegue melhorar a saúde. Então, a questão dieta já está mais ou menos entendido que é importante. Atividade física. Ela melhora a qualidade de vida? E ela ajuda a controlar e prevenir um grande número de doenças que surgem na maturidade. Muitas das doenças, como foi dito, surgem exatamente porque nós estamos sedentários demais. Os nossos ancestrais, colegas de vocês, da mesma idade, lá atrás, no mínimo, cuidavam das crianças. Iam plantar, iam colher. A gente se mexia até velhinho, não tem papo, não. Só morria, só parava quando morria. Então, a importância de uma atividade física constante é fundamental. Porque senão a máquina enferruja e começamos a ter, ó, o robozinho fica assim. Tudo fraco. Força muscular. E a coisa vai piorando, né? Aí depois cai na cadeira de balanço, cadeira de balanço, cadeira de roda. A palestra foi acompanhada por muitos associados. Nossa equipe de reportagem ouviu alguns depoimentos de participantes que falaram dos benefícios conquistados com as instruções do doutor Renato Ritio. Olha, eu faço exercício físico, eu faço caminhada, eu passeio muito, eu sou alegre. Isso, para mim, acho que é importante. E me socializo com muitas pessoas também. E essa palestra eu estou amando. Porque está me mostrando que eu estou fazendo algumas coisinhas erradas. Eu só não tomo muita água, né? Às vezes eu me insolo um pouquinho. Ultimamente eu ando fazendo isso e não pode, eu sei que não pode. Mas o que eu acho legal da associação é a minha academia. Eu amo a minha academia, assim, do fundo do meu coração. Ela é maravilhosa. A população está envelhecendo. E nós todas precisamos de orientações. E, pelo jeito, o geriatra de hoje é maravilhoso. Porque ele fala exatamente, não o que o clínico geral fala, mas o que o clínico especializado em idosos fala para quem já é idoso. Ou seja, quem tem mais de 60 anos. Eu tenho 81 anos, fico muito feliz de ter essa idade. Sou uma pessoa saudável, não sou uma pessoa sedentária. Tenho uma dieta saudável. Eu me programo para ter, se voluntária, não sou parada. Sou dentista aposentada há 16 anos. A importância, querida, do idoso em si, e não só o idoso fazer atividade física, é porque o corpo é uma máquina. Temos que cuidar desse corpo, desta máquina, Senão, vamos ficar como o quê? Germes. Vamos ficar inúteis. Atividade física. Correr, andar, saltar, dançar. E sorrir. Rir sempre. A líder administrativa da Coordenadoria de Assistência à Saúde, Mariane de Souza Barizão da Costa, explicou como funciona o Ambulatório Médico da Fepesp. Confira. O Ambulatório Médico, ele fica localizado na rua Venceslau Brás, no número 206, no segundo andar, bem próximo à sede. Esse ambulatório, ele dispõe de algumas especialidades gratuitas, inclusive o Geriatra, que fez uma palestra aqui conosco, né, e o Geriatra, ele atende na Fepesp, na quinta-feira, o dia todo, né, das 8 às 17 horas, e na sexta-feira, no período da manhã. Para usar esse serviço, basta ser associado da Fepesp ou dependente e apresentar a carteirinha. Os telefones de contato para agendar as consultas são 3293 9536 ou 3293 9537. Além da Geriatria, nós temos mais sete especialidades gratuitas nas mesmas condições, que é Clínico Geral, Cardiologista, Dermatologista, Endocrinologista, Ginecologista, Ortopedista e Urologista. A Coordenadoria da Assistência à Saúde, ela disponibiliza esse ambulatório para fazer um atendimento assistencial ou associado, para a gente atender essa demanda de associados que têm dificuldade em passar no hospital do servidor e até mesmo não têm um convênio médico. Então, a nossa intenção é disponibilizar esse serviço assistencial ou associado e dependente. A Coordenadoria de Assistência à Saúde promove diversas atividades e ainda mantém um ambulatório médico disponível em São Paulo para os associados. Se você quer conhecer como funciona, anote o site da Fepesp, www.afpesp.org.br e busque no menu superior a palavra Saúde. Nesta página, você encontra todas as informações sobre os serviços que a Coordenadoria de Assistência à Saúde oferece aos associados. Não deixe de visitar! Obrigada por sua audiência! Olá! Hoje vamos ensinar uma sobremesa da unidade Afepesp Caraguatatuba, mousse napolitano. Anote os ingredientes! Para esta sobremesa, a camada de chocolate deve ser feita com A camada de baunilha necessita de Uma lata de leite condensado Duas latas de creme de leite Um sachê de gelatina sem sabor Seis colheres de essência de baunilha A terceira camada de morangos deve ser feita com Uma lata de leite condensado Duas latas de creme de leite Um sachê de gelatina incolor 200 gramas de morangos Na cozinha da sede social, o chefe do restaurante, Marcelo Bueno, mostra como é fácil a mousse da unidade de Caraguatatuba A sobremesa é feita em etapas, sendo a primeira camada de chocolate Derreta o chocolate Prepare a gelatina e coloque todos os ingredientes no liquidificador Escolha um recipiente alto, que depois possa ser coberto por mais duas camadas Leve à geladeira até endurecer Neste intervalo, faça o creme de baunilha, do mesmo modo Colocando todos os ingredientes no liquidificador Para a mistura ficar homogênea Cubra o creme de chocolate com o creme de baunilha E leve mais uma vez à geladeira A camada de morango deve ser feita como as anteriores E ficará por cima de todas Se preferir, você pode acrescentar pedaços da fruta A sobremesa precisa ficar mais um tempo na geladeira Depois é só servir A mousse fica leve, colorida e saborosa Teste em sua casa Mas se preferir, agende sua viagem à unidade Assetesp Caraguatatuba Que fica no litoral norte com acomodações em confortáveis chalés Na unidade, além da saborosa sobremesa que mostramos neste programa Você vai ter um amplo cardápio com refeições balanceadas Fique com imagens da unidade de Caraguatatuba Obrigada pela sua audiência e até breve Fique com imagens da unidade de Caraguatatuba Fique com imagens da unidade de caraguatatra